Aí bonzão Abre um sorriso aí então bonzão Dá um sorrisinho aí onde te dá uma foto aí você Pra quem não conhece esse aí é o Basílio O homem é doido Dá uma foto nesse prazo não É preciso dar conta não É o trabalho sendo feito O trabalho já foi feito na verdade Aí Basel Tirando de relance agora Tá filmando Basílio Tá doido esse moleque Aí o local de serviço Esse é o meu IBM Da Nova Zelândia Muita massa E lá caminhonete do patrão Nós vamos se despedindo aqui Tem muito vento Mas veja Mas veja aqui Tchau 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 Tchau